Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e já adianto pra vocês que o esporte agora tem um torcedor ilustre, meu querido, nada mais nada menos do que Neymar. Aí você não tá entendendo, mas eu vou explicar pra você toda essa história, né, porque hoje aconteceu uma coletiva com o Lucas Lima e ele falou sobre a situação de amizade dele com o Neymar, inclusive ele falou sobre o gol, o primeiro gol que ele fez agora com a camisa do esporte, na estreia dele, o gol que ele fez, Neymar parabenizou ele por esse gol. Vou explicar tudo pra você nesse vídeo, pra você entender, e você pode pensar assim, aluna, isso é uma bobagem. Não é, eu vou te explicar que por trás disso há algo que pode gerar receita pro esporte, porque visibilidade gera investimentos, investimento gera grana pro esporte. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, e aí a gente tá trazendo conteúdo toda hora, cara, acabei de chegar do CT do esporte, cheio de notícia, vai ter muito conteúdo aqui no canal falando sobre as últimas notícias do esporte, então dá essa moral, te inscreve que você não vai se arrepender, a gente tá próximo. Menos de 400 pessoas pra chegarmos a 65 mil inscritos, que é a meta do mês. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. Te inscreve, dá essa moral pra gente, tá? E óbvio, vou deixar aquele presentinho maroto. Luna, quero fazer a minha compra, quero comprar uma camisa como essa aí, da Adidas. Você pode comprar, sabe aonde? Na Centauro, que é a melhor loja de itens esportivos do Brasil. Lá você encontra camisas casuais como essa, camisa do teu clube de coração. Lá você encontra tênis, bermuda, chuteira, bola de futebol, bola de basquete, bola de vôlei. Você encontra tudo. E o melhor de tudo, utilizando o cupom LUNA87, você garante mais 10% de desconto, meu querido. E você pode escolher a tua casa e o frete pode ficar de graça. Mas se o frete não ficar de graça, você pode escolher uma loja Centauro, meu querido, próximo da tua casa. Porque aí você pega mais barato o produto e você pega na Centauro sem pagar frete. Aproveita, o link tá na descrição. Corre agora logo, faz tua compra na Centauro. Vamos lá, você entendeu o que é que tá acontecendo, né? Teve a coletiva hoje do Lucas Lima. Ele deu uma coletiva falando da estreia dele, falando do momento dele no esporte. A gente tava livre pra fazer perguntas. As primeiras perguntas sempre são aquelas perguntas. Como é que você se sente jogando como meio campo? Você se sente bem pra jogar titular? Eu vou responder pra vocês aqui logo de cara. Ele falou que sim, tá bem fisicamente. Até melhor do que ele imagina com relação ao físico. Mas que óbvio, vai depender do Mariano Sosso. Que o Mariano Sosso decidir se ele vai jogar como titular, se ele vai jogar no banco, se ele vai ser relacionado pra próxima partida. Isso tudo depende do Mariano Sosso. O que mostra que ele chegou muito bem fisicamente. Quando você olha dentro do campo, você vê que ele tá fisicamente muito bem. E o diretor do esporte lá, do comitê de gestor, ele deu uma entrevista na Rádio Jornal, o Rafael Campos. E ele falou que ele chegou com um nível de gordura muito baixo, ou seja, muito próximo do ideal pra um atleta de futebol jogar. Então isso mostrou que ele chegou muito bem fisicamente. Ele falou sobre a alegria. Eu até questionei ele. Pô, você falou que tá se sentindo como se fosse o primeiro gol. E ele falou que realmente é um recomeço pra ele. É um recomeço essa nova história dele no esporte. Que ele tava muito feliz. Que ele tava se sentindo como um garoto. E que bacana. Que bacana ver um jogador como o Lucas Lima. Se expressar dessa forma. Falar que tá feliz em jogar com a camisa do esporte. Você vê que a todo momento que é perguntado, ele tá sempre com um sorriso no rosto. Aquele sorriso dele branco pra caramba. Com aquelas lentes lá. Mas tá sempre sorrindo, feliz. Se mostra, tá muito bem. E quando a gente viu o treino, depois da coletiva, acabou o treino. A gente viu ele muito feliz, realmente muito entrosado com os jogadores do esporte. Isso é bacana. Mostra que é um cara que realmente tá querendo jogar. Eu fiz a última pergunta. Fiz a primeira pergunta sobre esse momento dele com o gol. E também perguntei sobre a situação dele com o Neymar. Porque ele é muito amigo do Neymar. E eu tinha essa curiosidade. Será que o Neymar agora tá acompanhando o esporte? Por conta dessa visibilidade. Agora que tem o Lucas Lima, que é amigo pessoal dele. Olha o que o Lucas Lima respondeu. Depois eu vou voltar pra completar. Dá uma olhada aí. Ah, pra fechar, você é um cara que é muito amigo do Neymar, né? E quando você chegou, ele fez um comentário lá no Instagram, desejando sucesso. Rolou alguma resenha após-jogo, nem mandou uma mensagem. Esse gol aí... Rolou alguma troca de ideia entre vocês após esse gol? Como você falou, fazia um tempo que você não fazia, voltou a marcar? Ah, pior que ele me parabenizou pelo gol. A ex, a gente tem uma relação próxima, mesmo distantes assim. Sempre me apoiou nas minhas decisões. Sempre torceu por mim. E creio que... Tá torcendo por mim, tá torcendo pelo esporte, né? Exato. Então, é... Tico feliz pelo carinho dele aí. Brasileiro também. Pois bem, como vocês viram, né, cara? Ó, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Um jogador como o Neymar, ele é um popstar mundial. Todo mundo conhece o Neymar, né? É um cara... Hoje é o jogador mais famoso do Brasil, um dos mais famosos do mundo. Você ter um jogador como o Neymar, né, que torce pelo esporte, que agora vai acompanhar, isso pode gerar uma visibilidade maior para o esporte. Vocês lembram que há uns anos atrás o Diego Souza foi convocado para a seleção? Levou uma camisa do esporte para o Marcelo, para o Paulinho, para o Diego, para o Neymar. Vocês lembram dessa foto? Tem uma foto aí. Você pode botar no Google assim, ó. Neymar com a camisa do esporte. Você vai ver que ele tá até com a camisa, que ele tirou o símbolo da Adidas, botou de costas. Por quê? Porque ele é patrocinado, na época, pela Nike. Aí ele botou a camisa com o 87 na frente. Olha quem é que vai aparecer no vídeo aqui, ó. E aí, meu amor, tá sempre aqui dando um cheirinho? Manda um beijo pra galera aí, né? Cheirinho. Então, galera, é isso, né? Naquela época deu uma visibilidade muito grande para a camisa do esporte, que na época era Adidas, inclusive, né? Como eu falei. Isso tá voltando a acontecer com o Lucas Lima, que é um jogador muito conhecido no futebol brasileiro, tem uma visibilidade muito grande e tem essa amizade com o Neymar. Então, acaba, como vocês viram no vídeo falando, né? Pô, se ele torce por mim, tá torcendo pelo esporte, né? Então, o esporte acaba ganhando mais um ilustre torcedor agora, que é o Neymar. Eu tenho uma opinião sobre o Neymar, que eu acho que daqui a uns dois anos ele vai estar jogando no futebol brasileiro, tá? Se vai ser no Santos, se vai ser no Flamengo, aí eu não sei. Acho que vai ficar entre esses dois times. Talvez um Palmeiras apareça ali na jogada, mas acho que é entre Santos, que é o time que criou o jogador, que deu a oportunidade, e também o Flamengo, que é o time que hoje tem mais dinheiro no Brasil, né? Mas bacana ver essa situação do Lucas Lima, que tá feliz, que tá bem consigo mesmo, que tá podendo aí trazer uma visibilidade maior para o esporte e o melhor de tudo, dentro do campo entregou, teve uma estreia muito boa. Ele até respondeu sobre jogar contra o Porto, mas vai depender do Mariano Sosso, né? Eu acho que ele vai entrar como titular, tá? Tenho esse feeling aí de que o Lucas Lima vai começar o jogo como titular, mas eu quero saber a tua opinião, meu querido. Gostou dessa resenha Neymar-Lucas Lima? Já pensou no multiverso da loucura? Neymar no esporte? Ixi, Maria, isso é uma loucura, né, irmão? Mas eu quero saber a tua opinião. Fala aqui nos comentários o que você achou da resposta do Lucas Lima. Você gostou? Não gostou? Fala pra mim. Eu quero saber a tua opinião sobre isso e, é claro, vou continuar atento. Como eu falei, tem muita informação, tá tudo aqui guardadinha. Durante, entre hoje e amanhã, eu vou soltando mais informações, novidades pra vocês do esporte, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Até já. Tchau, tchau.